Oi, meus cipocos. Hoje eu vou fazer um tempero caseiro, que já sabe, né? Fui visitar a sogra sem interesse nenhum, olha, sem interesse nenhum, conseguiu traduzir, né? Aí, ou seja, aí você diz assim que eu não sou romântica, mas a minha sogra também, ela não é não. Ela diz, já que tá aí sem fazer nada, faça um tempero pra mim, conseguiu traduzir, né? Aí você sabe que eu não faço o favor sem ganhar nada em troca, né? Ela me ama, eu também amo ela, então vamos ser felizes para sempre. Aí eu fui visitar ela sem interesse, aí, ou seja, você vai precisar pra fazer esse tempero sem interesse, conseguiu traduzir? Mas tem nome, viu? Pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro, aí aqui tem uma colher de sopa de colorau, uma colher de cuminho, aqui é pimenta do reino, tá? E 50 ml de vinagre, vinagre de álcool, vinagre branco, conseguiu traduzir? E você vai precisar de umas três folhas de louro. Como minha sogra, ela é rica, ela tem tudo que é de mato lá, aí eu vou usar o louro verde. Mas se você não tiver, você pode usar seco, conseguiu traduzir, né? Então vamos lá, para o alto e avante. A sugestão do louro foi a minha sogra que deu, porque, gente, ela, tudo que ela vai fazer, ela coloca louro, vocês acreditam? Ela coloca o louro verde. Fica tão gostoso que parece que ela falsifica a comida. Já quando eu coloco aqui em casa, não fica o mesmo gosto. Aí, ou seja, ela de bote louro lá, viu? Quando você for fazer a minha pimenta, aí eu deixo, tá certo? Pronto, aí eu já lavei a pimenta, vou colocar aqui no edificador e vou mostrando a vocês. Ó, aí você coloca um copo d'água para você poder fazer a polpa, tá certo? Esse tempero, ele é bom para você colocar na carne. Tipo assim, você vai assar uma carne, aí você pega um bife, que é coisa de gente chique, né? Um bife hoje em dia. Aí você pega um bife, pega o tempero, não precisa você botar mais nada, só isso. E morreu a Maria Preah. Ó, uma colher de colorau, uma de cuminho, que é pimenta do reino e vinagre. Depois, partiu para a violência. Mas aí já falta o louro. Ó, aí a sogra disse assim, bote só duas folhinhas para não ficar com gosto forte. Aí eu coloquei só duas folhinhas. Conta comigo, uma, duas. Consegui traduzir? Aí você já sentiu, se você gosta de muito louro, você bota bastante louro. Eu gosto de louro, né? Mas elas querem para colocar só duas. Então, como o tempero é dela, eu coloquei só duas. Tá certo? Mas não tem erro, não. Porque, tipo assim, esse tempero vai ser de acordo com o que você gosta, né? Você quer colocar sal, você vai colocar sal. Entendeu? Porque, tipo assim, eu vou fazer sem sal, porque a minha sogra, ela não pode comer sal. Aí, tipo assim, o sal fica a gosto. Mas quando eu for fazer o meu, eu vou lascar sal, porque eu já não boto mais no arroz e nem boto em carne nenhuma. Não consigo traduzir, né? Partiu para a violência. Pronto, ó. Já bati. Ela já me deu o frasquinho dela, né? Porque ela disse que ela confia muito em mim. Aí, ou seja, ela já tá lá esperando para ela fazer o comer dela. Conseguiu traduzir? Nossa, como eu sou romântica, né? Aí, nesse caso aqui, ó. Como eu gosto de sal, aí eu vou colocar uma colher de sal e o meu vou colocar em outro frasco. Por quê? Porque quando eu for temperar, eu já não acrescento mais sal. O dela vai sem sal, porque ela não pode comer sal. Conseguiu traduzir? Na outra vez que eu fiz, ela durou quase dois meses. Você deixa na geladeira, não vai ficar polo, não vai ficar estragado, não vai perder a validade. E pronto, morreu Maria Preá. Conseguiu traduzir? Aí, ou seja, gente, muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a todos vocês. Dá um like aí, tá certo? Porque, tipo assim, o like vai mostrar para vocês o que é que eu vou aprontar no próximo vídeo. E nem eu sei o que é que eu vou fazer, porque eu dependo da sugestão de vocês. Conseguiu traduzir? Então, para o alto e avante. E aí Tchau, tchau.